Olá pessoal e bem-vindos a este vídeo. A língua portuguesa é um idioma extremamente versátil e expressivo. Muito mais do que a língua inglesa, na minha opinião. Enquanto isso, existem várias palavras em português que simplesmente não têm tradução em inglês. Hoje vamos ver algumas dessas palavras e aprender como podemos falar algo parecido em inglês. Lógico que não podemos falar exatamente a mesma coisa em inglês porque não existe uma tradução com exatamente o mesmo sentido. Mas pode existir uma tradução perto ou parecida. A primeira palavra e a mais famosa é saudade. Saudade é uma palavra que só existe em português. Em inglês podemos falar I miss you ou I miss Brazil que significa eu sinto sua falta ou eu sinto falta do Brasil. Mas isso não carrega o mesmo senso de profundidade e melancolia como saudade. Chato é mais uma palavra que simplesmente não tem igual em inglês. Não é que não temos pessoas chatas porque temos pra caramba. A palavra mais parecida no inglês seria boring. Mas na verdade isso só significa monótono, o tédio. E não comunica o senso de irritação que se às vezes sente com alguém ou algo realmente chato. Cafuné em português é o ato de fazer carinho à cabeça do seu amado como os pontos dos seus dedos. Isso não existe em inglês. Não é que a gente não faz, é só que não temos uma palavra para referir a esse ato. Em inglês nós temos a palavra caress, que significa fazer carinho. Então a frase mais parecida seria caressing his or her hair. Malandro é aquele tipo de cara que não gosta de trabalho honesto e prefere viver fazendo coisas erradas. Ganhando vantagem ao custo dos outros. Em inglês temos as frases rude boy e bad boy, que são gírias que basicamente significam homens que fazem crimes. Mas falta o sentido de um cara carismático e espertinho como um malandro. Sítio. Um sítio em português é um lar fora da cidade, para as pessoas passarem o fim de semana ou férias. Não é um farm ou fazenda, porque geralmente é bem menor e nada está sendo cultivado. Também não é um ranch ou rancho, porque normalmente não tem animais. Em Inglaterra, algumas pessoas ricas ou de classe média alta têm um place in the country. Literalmente, um lugar no interior, onde eles passam o fim de semana. Mas normalmente isso é apenas uma casa numa cidade pequena, sem o terreno que muitos sítios têm. Ficante. Uma vez eu combinei para encontrar um amigo brasileiro para tomar uma cerveja. Quando ele chegou, estava com uma mulher. E eu perguntei, Ela é sua namorada? E ele, Não, Ela é minha ficante, a gente está ficando. E eu estava tipo, Como assim ficando? Isso era um conceito que eu simplesmente não entendi. Ficante é algo meio difícil para explicar em inglês, porque é mais que friend, amiga, mas menos que girlfriend, namorada. Pode ser um relacionamento que envolve coisas íntimas ou não. Pode ter mais que um ficante no mesmo tempo. Eu acho então que a expressão mais parecida ao inglês seria Friend with benefits. Literalmente, Amigo com benefícios. Isso é uma expressão idiomática que usamos para referir a uma amiga ou um amigo com quem nós temos relações íntimas, de vez em quando ou regularmente, sem a intenção de inaugurar. Saideira. A saideira é a última bebida da noite e é sempre a mais gostosa. Em inglês, não temos uma palavra com exatamente o mesmo sentido. Mas a frase idiomática One for the road ou Uma para a rua chega perto. One for the road refere-se à última bebida antes de viajar ou antes de sair do bar para ir para a casa. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se gostou e quer ver mais vídeos ensinando inglês, clique no botão inscrever-se. Aquele abraço e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.